Nesta quarta-feira, dia 29, é comemorado no Brasil o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Uma data que foi instituída no ano de 1986 com o objetivo de conscientizar a população sobre o risco e sobre o mal que o cigarro faz. A gente vai conversar agora com o pastor João e também psicólogo aqui do CERN, o Centro de Nova Aliança aqui do município de Rolim de Moura, que vai falar para a gente um pouco mais sobre esse assunto, que é um assunto que, no caso, o senhor, o pastor João, aqui no CERN, vem trabalhando e vem também, de uma forma, colocando na cabeça das pessoas que isso é um mal que faz para as pessoas também. Então vamos falar um pouco mais sobre essa data e da importância dela também no Brasil hoje, onde é comemorado. Na realidade, o tabaco tem mais de 4.800 substâncias que causam problemas para a saúde, inclusive a maioria dessas substâncias são cancerígenas. E a gente vê aí o mal que o tabaco vem causando na vida das pessoas, no meio da família. Muitas dessas doenças poderiam ser evitadas se as pessoas não estivessem fazendo uso do tabaco. Gostou, além, no caso dessas doenças cancerígenas que o cigarro pode causar, o tabaco, enfim, ela também pode levar as pessoas que fazem o uso, no caso dessa do cigarro, a usar outro tipo de substância. Então, até pouco tempo atrás, as pessoas não tinham conhecimento de que o tabaco era uma droga e que viciava, né, e que causava aí, então, essas doenças terríveis. De um tempo para cá, as pessoas estão se conscientizando e alguns estudos apontam que o cigarro também é porta para outras drogas, né? Até pouco tempo atrás, as pessoas diziam muito que o álcool era a chave para outras drogas, né? Agora, a gente descobre também, através de pesquisas, que o cigarro também faz parte aí desse conjunto de portas aí para outras drogas. Aqui, como o senhor trabalha na questão da libertação de vícios e tal, já chegou alguma pessoa procurar aqui, o senhor, não, eu quero me libertar do cigarro porque eu sozinho não consigo parar? Já, várias pessoas nos procuram, né, para passar um período de desintoxicação, né, tem acompanhamento médico, tem acompanhamento psicológico e fica bem mais fácil, né, para o indivíduo se livrar da dependência do tabaco. E aqui vai uma dica, né, muito importante aí para você que faz uso do tabaco, em casa, tem filhos pequenos, né? Então, tem o fumante não passivo, o fumante passivo também, que são as crianças, são os familiares que não fumam e alguns estudos apontam que essas pessoas que fumam passivamente têm muito mais problemas do que os ativos, os fumantes ativos. Então, assim, tome muito cuidado. Também, os filhos pequenos, né, ele acaba pegando o comportamento, aprendendo o comportamento dos pais e um desses comportamentos pode ser o fumante, passar a fumar quando ele chegar aí à adolescência. Outra dica muito importante, né, observa, observa o próprio vendedor que faz a venda para o usuário, ele deixa bem explícito lá na carteira, no maço de cigarro, os maus, né, os males que o cigarro causa às pessoas, né? O cara que está vendendo, ele tem esse entendimento de que faz muito mal. Então, o fumante também, o cara que compra, que consome, é bom dar essa olhadinha lá e fazer um esforço para poder parar de fumar, né? Para ter uma qualidade de vida melhor aí no futuro. A gente sabe que o cigarro, ele diminui aí em 5 anos a 10 anos, para quem não é acometido por uma doença séria, ele reduz aí de 5 a 10 anos na idade do indivíduo, né? E sem contar que a velhice vai chegar e o não fumante tem uma melhor qualidade de vida, tá certo? Fica essa dica aí, hoje se comemora a data aí de não fumar, né, o Dia Internacional do Tabaco, justamente por causa dos males que eles vêm causando aí na vida das pessoas e das famílias. Tem tratamento, hoje temos remédios aí que ajudam muito, né? Nós temos alguns adesivos também que ajudam, nós temos terapia, né? Com psicólogos que somam junto esses tratamentos farmacos aí. E temos o psiquiatra também, né? Hoje você pode procurar aí o seu psiquiatra, o seu médico, né? Um psicólogo, alguém que trabalha na área aí de dependência química. E com certeza tem grandes resultados, resultados bons. Então, tem tratamento, tem jeito, basta você querer, né? Está motivado aí a mudar de vida, mudar de hábito de fumar e você vai se dar muito bem.